Joga além do pipe, manda ver meu pipe, já prepara a caipa, e se bate o pipe Joga além do pipe, manda ver meu pipe, já prepara a caipa, e se bate o pipe Joga além do pipe, manda ver meu pipe, já prepara a caipa, e se bate o pipe Pode ficar no Sprite B, a minha voz tá muito louquinha de Pai Pode ficar no Sprite B, a minha voz tá muito louquinha de Pai Furta vai, furta o lance e esborra, e girando a gangorra, tipo um sayadinho Vida louca, filho, tá falando em mandarim, cê tá louco sim, pra fazer o Dio Pra fazer o passinho, Fórmula de Pio, Salvador Dalinho Mano, prata do resíduo, flash magazine, o bonde capricha na letra, Caetano vai tirar umas Coda que vem assim, me sinto uma pena, estando a calada da madruga Fé move montanhas, deteste, cê vai dar fuga, pedir outra dose, mas seria marcar consulta Eu já tô cansado, vou repetir outra vez, não bebe do meu copo, vai enlouquecer vocês Hoje vai ser assim, você sentando pra mim, double cup, double girl e finaliza com o green Green, essa mina me afeta, café e um beat a meta, desgraça acaba comigo e sabe que me completa Rima me fez atleta, hoje minhas rimas são raras, 2L só fala merda, mas eu sou fã desse cara Mas deixa eu te falar, cê tá sentando bem, me quer como 2L porque o Léo não é ninguém Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, hoje elas pedem foto e pedem pra fazer free Agora eu descobri que minha mente é um tesouro, cada punchline minha eu tô transformando em ouro, ouro Quando bate o beat a gente tá suave, contando minha grana e dropando nos graves Penso logo existo, me inspiro em cada rima e atiro, faço chacina, é binacional Chama o cão pra esse beat, lucro com cão nesse feat, hoje eu tô Ibrahimovic, não quero ouvir das palpites Mano eu fujo da bad, passando cartão de cred, mano olha como ela mexe, mano olha como ela mexe Cinco malucos trampando no rap, bolando mil planos fazendo virar Cinco malucos bebendo, fumando, rimando na base, não tem pra trocar, não tem pra trocar Me liga e fala que gosta de ouvir minha voz, se não tá no compromisso, não adianta falar que é nóis, não, não We're good Pretty nice We're good Tv Vamos! Everybody